Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Se vocês ainda não assistiram esse vídeo, provavelmente muita gente já vai ter assistido. Gustavo Gaia é estouradíssimo aí, mas é um vídeo muito interessante, aonde eu acho que o poderoso chefão acabou dando um sapeco no próprio pé. O famoso tiro no pé, porque corre o risco do cara abrir o bico. E ele já começou a abrir o bico, na verdade, né? Ele começou a falar coisas, começou a soltar coisas ali na entrevista. E pode soltar mais se ele receber algum tipo de ameaça, né? Pelo menos é o que eu entendi através desse vídeo. Então assista até o final para vocês entenderem também. A taboca começou a rachar. Não deveria ter fuçado mais, né? Quando o 30 fez, o semestre, pede mais ainda. E foi o que o poderoso chefão fez. Eu vou apresentar aqui para vocês, sem sombra de dúvida, a pesquisa mais bombástica dos últimos tempos. Talvez das últimas décadas. Uma entrevista que mostra como o nosso sistema judiciário foi aparelhado, corrompido por dentro e transformado numa máquina de repressão e de perseguição política. Nas mãos de uma pessoa. Uma pessoa que todos no país conhecem. Alexandre de Moraes. Um rosto que está circulando em... Se você abre o celular hoje, um dos rostos que vai aparecer em questão de minutos para você é desse cidadão. Até poucas semanas, um cidadão anônimo. Ninguém sabia da existência dele. Mas foi peça fundamental nessa organização criminosa criada dentro do nosso sistema judiciário. Do nosso TSE. Da nossa Suprema Corte. Corrompendo instituições que são vitais para uma democracia sadia. Eduardo Tagliaferro. Ou Tagliaferro. Esse nome está circulando o dia inteiro, há vários dias, como sendo a peça fundamental. Uma peça crucial nesse sistema. Um homem que estava fazendo o seu trabalho. Estava cumprindo ordens. E agora está pagando um alto preço por ter cumprido essas ordens ilegais. Possivelmente será perseguido também por Alexandre de Moraes. Todos os indicativos já mostram que Alexandre de Moraes vai tentar destruir a vida desse cidadão. E numa tentativa de sobreviver, ele está vindo à tona e contando tudo o que aconteceu. Ele era o perito do TSE, daquela gestapo do TSE que o Alexandre de Moraes havia criado. E era ele responsável por fornecer os relatórios para derrubar os perfis que o Alexandre de Moraes não gostava. Então, ele deu uma entrevista recentemente. Está aqui ele do lado do Alexandre de Moraes. Sinceramente eu sinto pena desse cara. A vida dele está virada ao avesso. A família dele deve estar sendo perseguida. Ele deve estar sendo ameaçado constantemente. Afinal de contas, ele está abrindo o jogo, mostrando as entranhas de uma ditadura que o Alexandre de Moraes criou dentro do nosso sistema judiciário. Então, vamos às perguntas. E você? O vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que vale a pena assistir até o final. Aqui ele conta o porquê que ele decidiu conceder essa entrevista. Não conversei com ninguém até agora, mas com a Revista Oeste faço questão. Conheci a Revista Oeste pelo TSE. Nas mensagens divulgadas, digo que não encontrei nada da Revista Oeste. Sou ético. De fato, não existia nada. Tanto é que o Ayrton Vieira diz, use sua criatividade. Pegue coisas mais ácidas. Nem coisas ácidas havia. O senhor vazou mensagens para o jornalista Glenn Greenwald? Aqui ele fala que não, que ele jamais faria isso, porque ele conhece o Alexandre de Moraes e ele jamais teria coragem. Ou seja, ele sabe que o Alexandre de Moraes poderia destruir a vida dele. Glenn Greenwald e Fábio Serapião, responsáveis pelas séries de reportagens do Procuraram? Recebi contato do Flávio e Fábio Serapião uma vez querendo falar comigo. Não respondi. Depois recebi contatos de vários jornalistas. Aliás, enviei para o STF as perguntas que o repórter da Folha de São Paulo fez para mim. Ou seja, ele é um cara que fez tudo de acordo com o que deveria ser feito para se preservar. Aí fala sobre a questão de violência doméstica. O que aconteceu? Fui preso iligamente, porque não houve violência doméstica. O disparo da arma foi acidental. O processo que ocorre no município de Caieiras trata apenas de disparo acidental de arma de fogo. Todas as testemunhas são claras. Não atirei. O laudo mostra que minhas mãos não tinham vestígio de pólvora nem de chumbo. Foi uma armação política. Não fui sequer para uma cela. Fiquei numa sala a noite inteira. E aí fala. Foi nessa aí da sede da Polícia Civil que o senhor deixou o celular? Até o momento de ir para a custódia, estava com o meu celular. Quando passei meu celular para a mão do meu compadre, desbloqueei o aparelho. O agente jamais imaginaria que pudesse haver uma palhaçada dessa. Agente, né? O que aconteceu depois? Fui para casa. Não deu nem 15 minutos. Uma viatura chegou à minha residência. A polícia foi na minha casa, atrás do celular, enquanto eu estava a caminho da custódia. Fui conduzido sem mandado. Levado para uma delegacia de Franco da Rocha e não de Caieiras, onde corria meu processo. Chegando lá, o delegado virou e disse. Poxa, está todo mundo atrás desse telefone. O ministro Alexandre de Moraes ligou de Brasília pedindo o telefone. Esse telefone irá para São Paulo e de lá seguirá para Brasília. Como um telefone, em seis dias sai da Polícia Civil de Franco da Rocha, vai para a Polícia Federal de São Paulo, segue para Brasília, volta para São Paulo e depois retorna ao Franco da Rocha. Isso ocorreu no dia 9. Então, durante esses seis dias, qualquer pessoa que tem tido acesso ao telefone pode ter pego esses arquivos? Com certeza. O senhor recebeu o celular de volta? Aqui ele conta que recebeu o celular de volta. Os policiais... O que os policiais disseram ao senhor? Uma das perguntas mais importantes. Não é uma tentativa de usá-lo como bode expiatório? Não tenho dúvidas. Já houve gente dizendo que irão apreender meu telefone. Querem destruir o que tem lá dentro, mas nem tenho material. Não queria vender meu telefone. Ali havia não só coisas do TSE, como documentos, fotos de crimes, fotos de processos civis. Há documentos sigilosos de vários tribunais. Não usei meu telefone exclusivamente para o TSE. Meu telefone é pessoal. Perdi tudo. De quem o senhor suspeita? Ele fala que prefere não falar. Qual seria o objetivo dos vazamentos? O material pode ter ido para as mãos de alguém para usá-lo no momento certo. Ontem houve um boato segundo o qual eu iria tentar vender meu telefone para a revista Veja. É absurdo. Se vasculharem a minha vida, verão que meu padrão de vida despencou depois que foi para Brasília. Ali não era minha fonte de renda principal. Tenho outros negócios. Nunca tive relação com política. O interessante é o seguinte. As mensagens que estão lá são de fato do meu telefone. Não tenho como negar. Se você vir todas as conversas e os áudios, dá para ver que sou eu que sou coteloso. Faço essas brincadeiras porque no ambiente de trabalho a gente brinca. Não tem jeito. Sempre tive dúvidas dos procedimentos. Mas quem vai dizer não para o homem? Eu sempre percebeu que os procedimentos eram ilegais, mas ao mesmo tempo ele dizia. Como é que fala não para um ditador? O senhor atuou como chefe de um dos departamentos mais importantes da inteligência? Aí ele fala. Fui chefe do departamento de fake news do TSE. Que é aquele departamento que o Moraes criou e era o chefe. Também núcleo de inteligência nacional das políticas. Integrei a comissão. Aí ele fala o que ele fez. Como era a relação do senhor com o Alexandre de Moraes? O ministro é muito blindado. Se falou comigo três, quatro vezes, foi muito. Então as coisas vinham e não eram para mim. A assessoria monitorava de fato o que era o objetivo dela. Via tudo o que estava acontecendo. Movimentação em redes sociais, os principais alvos. Quando cheguei, os alvos já existiam e eram monitorados. Apenas dei continuidade. Agora, a interpretação dos relatórios, se havia crime ou não, quem decidia era o ministro. Eu não tinha poder de decisão nenhum. Só recebia ordens. O senhor participava do grupo de WhatsApp dos inquéritos? Eu não fazia parte. Havia um grupo só do STF. Pelo que percebi, era um grupo deles. O Alexandre de Moraes integrava esse grupo. Como os relatórios eram produzidos? Eu recebi o material por WhatsApp, porque o ministro era tanto do STF quanto do TSE. Existia certa urgência para atuar, para intervir, porque o discurso sempre era de que iria ter golpe. Queria ter alguma coisa desse gênero. Então, o medo era de que, se não fosse ágil, algo poderia acontecer ao país. O trabalho era muito rápido. O relatório, de minha parte, era oficial. Se havia mensagens de ódio, informava. Havia denúncias anônimas, mas também houve denúncias que vinham do próprio ministro. Cara, a situação é triste. Em uma das trocas de mensagens, o senhor manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TSE. Pedidos por Ayrton Vieira sugerem que a criação de um e-mail que enviasse a denúncia à corte eleitoral. O senhor chegou a criar esse e-mail? Não. No TSE, havia e-mails dedicados a receber denúncias. Gosto das coisas corretas, entendeu? Mas não posso questionar uma coisa que não conheço, como a metodologia do tribunal. Caí de paraquedas ali dentro. Minha função era pegar um objeto, ver se era crime, não é rito, isso não é comigo. Não me formei em direito há mais de 20 anos. Não estou nem atualizado em relação ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal. O que é que determina os ritos? As formas processuais de agir. O senhor recebeu ordem absurda? Prefiro não responder essa pergunta. Ou seja, recebeu ordem absurda e está com medo de falar porque a perseguição é de um ditador. Já se negou a cumprir alguma ordem? Nunca. Porque não tinha como. Mas de coração aberto, com a consciência limpa, eu posso dizer que poupei muita gente. Sei que fui e sou massacrado pela direita. No entanto, não tenho apreço por nenhum lado político. Se fosse me classificar como uma pessoa política, seria de direita, jamais de esquerda. E sim, evitei prejudicar muita gente, inclusive a própria Revista Oeste. Eu falava, não, isso aqui não. Como ocorreu a tentativa de incriminar a Revista Oeste? Na verdade, não sei a intenção. Não sei a origem. Eu era o cozinheiro. Olha, levantava esse material pra mim ver o que tem. Nas falas publicadas pelas reportagens, digo que encontrei apenas material jornalístico. O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes? Sei que meu trabalho fez parte disso, mas não tive opção. Meu Deus. Eu era um funcionário. E como se fosse um cozinheiro e o dono do restaurante falava assim, quero que você faça feijoada hoje, coloca beterraba na feijoada. Suponha que respondi, ah, mas beterraba não. E o chefe respondeu, não? Põe beterraba. Tá bem, colocarei a beterraba. O TSE e o STF acionaram o senhor para investigar os atos do 8 de janeiro? Houve um pedido do STF para a realização de um levantamento de dados dos manifestantes. Ficha civil, vamos dizer assim. A equipe de investigação produziu esses documentos. Foram semanas de trabalho. Cerca de 1.500 pessoas estavam na lista. Eram as pessoas que foram presas. Acredita que houve tentativa de golpe no 8 de janeiro? Esse tipo de golpe, na minha concepção, é concretizado por militares. É o que sempre estudei na história. Isso não ocorre pelas mãos dos civis, que estavam desarmados. O problema todo foi o quebra-quebra ali. Invadir o prédio público é errado. O senhor recebia ordens e repassava para a sua equipe. É assim que funcionavam as investigações? Sim, as coisas mais urgentes vinham para mim. E eu as repassava para a minha equipe. Havia mandeiramente, produção de relatórios. Era impossível, como ser humano, analisar sozinho a ficha civil de 1.500 pessoas. Pelo volume, acredito que não teve tempo de ver se os presos eram peões ou presidentes. Não dava, mas está todo mundo sendo condenado a 17 anos. O senhor chegava a realizar levantamento das contas? A quebra de sigilo e as ordens de prisão não eram realizadas por mim. Ocorriam pelas mãos dos juízes auxiliares e pelo ministro Alexandre de Moraes. Minha equipe apenas enviava os links. Dizia quais perfis eram oficiais, quais eram de pessoas físicas, quais eram de fã-clube. A determinação não era minha. Como funcionava o núcleo formado por coronéis da PM? O núcleo de inteligência era de inteligência. Esse núcleo não teve muita utilidade. Servia apenas para informar, olha, não tem barreiras nas estradas, não há caminhões, não tem incêndio nas ruas, não há setor de inteligência no Brasil. Qual o sentimento do senhor em relação ao Alexandre de Moraes, antes e depois dos diálogos que foram vazados? Sempre tive admiração e respeito pelo ministro. Ele é extremamente inteligente em questões relacionadas a direitos, a direito, e muitas das suas decisões foram sensatas. Falaram que fiquei magoado com ele por causa da minha prisão. Mas não me importei com a exoneração porque não queria mais ficar ali, queria voltar para a minha casa, para a minha família. Tenho duas filhas pequenas e senti muita falta delas. E não era a primeira vez que tinha pedido exoneração. Até uma figurinha de WhatsApp com a minha cara dizendo assim, vou pedir exoneração. Cheirava um sarro da minha cara. E até ontem não tinha mágoa nenhuma do ministro. Mas a forma como o Alexandre de Moraes está agindo comigo, sim, estou chateado. Virei desafeto dele. Ou seja, provavelmente vai preso. O senhor tentou manter contato com o ministro? Isso não. Contudo, na época da apreensão do meu telefone, informei para o gabinete do ministro do STF sobre o que havia acontecido. Disse mais uma vez que estava preocupado. Alexandre de Moraes sabia de todas essas coisas. Quando comecei a ler as reportagens, entrei em desespero. Pensei, pô, vão me culpar. As pessoas ali se conhecem há anos. E eu, que fazia parte da equipe, estou sendo investigado. O cara que só cumpria ordens é o vilão. As ordens vinham diretamente de Ayrton Vieira? Sim, é exatamente o que está nas reportagens. Falava sempre com Ayrton Vieira. Jamais tratei com Alexandre de Moraes, pessoalmente. Conversei com o ministro três ou quatro vezes na minha vida. O que o senhor acredita que virá a seguir? Ah, nem sei o que tem lá. A gente tem tanta conversa, até como amigos. Não posso te dizer. O que não posso negar é que ali nas mensagens está a minha voz. Agora eu comprei um novo telefone. Procurando as conversas aqui no WhatsApp, percebo que as fotos de alguns dos meus contatos nem aparecem mais. Fui bloqueado pelos funcionários do STF. Estou seguro da minha inocência. Na verdade, não estou como investigado. Estou como testemunha. Estou despreocupado. Não fiz nada. Estou preocupado apenas com a possível retaliação. Retaliação ele se refere, obviamente, ao Alexandre de Moraes indo para cima dele. Essas mensagens, esse testemunho, né? Mostra as entranhas de um sistema persecutório que só existe em países onde a ditadura é reconhecida internacionalmente. Ele está falando claramente que recebia ordens para censurar pessoas que não tinham fundamentação. E que ele mesmo questionava essas ordens. Agora que vazou essas conversas, ele está vindo à tona, né? Para falar o que está acontecendo. E por que ele está fazendo isso? Ele tem medo de ser um possível alvo de queima de arquivo. de ser preso, de desaparecer. Então, com o que ele está pensando? Eu vou colocar em evidência. Eu tenho que estar em evidência para que nada aconteça comigo. Só que o que ele não entende é que com o Alexandre de Moraes isso não adianta. Eduardo Taliaferro, com o Alexandre de Moraes, não importa você estar em evidência ou não. Se ele quiser acabar com a sua vida, com a sua família, ir atrás da sua esposa, ele vai fazer isso. E querendo ou não, meu amigo, em grande parte, o senhor ajudou a levar o Brasil nessa situação. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sabia que essa mexida, o desespero, ia feder mais ainda, né? Ia feder mais e vai feder mais ainda. Porque se esse cara começar a sofrer algum tipo de retaliação, e se ele começar a abrir a boca, que é algo que ele vai cogitar, vai pedir proteção, se esse cara pede proteção, e aí, será que o poderoso chefe deixará ele ser protegido? Tem essa também, né? Eu sei que virou um caminho sem volta, gente. De todo jeito, mexeu com o cara que não era para mexer, mexeu com o cara que era para ter deixado ele quietinho. Só que quem está na gana do poder, acaba, às vezes, não enxergando isso. Vamos lá. Suponhamos que esse cara saia do país. E se ele sai do país, por medo, quem age por medo, ele vai estar disposto a entregar tudo. Ele pode estar disposto a entregar tudo, 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 além das coisas que ele disse ali, né? O negócio é que precisaria de alguma prova, né? E aí, abrir uma CPI. O Congresso abre a CPI para quebrar sigilo e buscar as tais provas. O Congresso abre a CPI contra o ministro, sigilo vai tudo a barro, sigilo vai tudo para o barro, sigilo de celular, de tudo. Aí é melhor pedir exoneração com anistia do que ter uma CPI para investigar isso aí, porque é caixa, não há escapatória. Se houver uma CPI, se houver, né? Eis a questão também. Se houver a CPI, vai investigar apenas o ministro, né? Eu acho que não seria nenhuma, será que seria a CPI da Lava Toga ou seria a CPI para investigar o ministro? Porque se ele falou que eles tinham um grupo deles lá, quebrar o sigilo desse grupo aí, eu não sei se tem como buscar essas conversas, né? Sinceramente, estou por fora disso, mas já pensou se tem como buscar toda essa conversa? Ah, deve ter coisa aí que ninguém imagina, né? Deve ter muita coisa aí que o brasileiro nem imagina que tenha. Mexeu? Mexeu? A carnícia é o seguinte, tem um animal morto ali, vamos supor que ele já esteja fedendo. Se você vai lá, mexe, vai piorar mais ainda, Fedor. Mexeram? E para mim, essa entrevista aí, fedeu mais ainda. Fedeu muito mais do que estava fedendo, porque o cara fala que ele recebeu ordens que ele não queria cumprir, que ele achou errado. Ele falou, não, prefiro não falar. Prefiro não falar, sim, recebi, só que eu não vou falar quais são. É isso que ele quis dizer ali, recebi, mas não vou falar quais foram as ordens. E isso aí já abre um, abre precedente que fala para muita coisa, abre buraco para muita coisa, muitas ideias fluírem na cabeça aí. acho eu que a cada dia, quanto mais mexe nisso aí, mais perto fica da gente ter um processo de impeachment ou um pedido de exoneração, alguma coisa, eu acredito que vai rolar aí, porque a banca quebra, gente. Se você dobrar a aposta, redobrar, aí dobra, aí dobra, aí dobra. Quem já apostou aí, quem já fez algum tipo de aposta desse jeito aí, que você vai dobrando, não recomendo, né? Não recomendo de jeito nenhum. É algo terrível, perigoso, dobrar a aposta. Quebra. Uma hora a banca vai para o barro. Isso no sentido figurado, né? Que é o sentido político. Em todos os sentidos aonde você começa a dobrar a aposta, obviamente que se você pode estourar também a banca e ganhar tudo. Existe a possibilidade? Existe. Mas a tendência maior é que você quebre a banca. É de quem está dobrando a aposta quebrar a banca, porque a sua banca, ela tem um limite. O cara lá, o dono da negócio, não. Então, eu acho que essa dobrada aí de aposta pode correr o risco de quebrar a banca já logo agora, hein? Vamos ver se esse cara abre o bico, se aparecem outras pessoas para abrir o bico. E ele falou que é de direita, né? Se ele pudesse se classificar, ele se classificaria como alguém de direita, trabalhando ali dentro sem saber, né? Porque às vezes o cara não tem controle também sobre tudo que está acontecendo. E aí o cara prefere também ficar calado porque entende o que aconteceu lá e sabe que... Vamos assistir os próximos capítulos.